Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, torcedor do Atlético! Hoje é dia de furacão, hoje é dia de Arena da Baixada, recebendo um bom público. E hoje é dia da Arena da Baixada também, recebendo um bom jogo. Confesso que pessoalmente estou esperando uma grande partida entre Atlético e Inter. Acho times bem semelhantes, acho que mesmo com alguns desfalques, o Internacional é um adversário interessante para o Atlético enfrentar, um adversário de um bom nível, está na frente do Atlético, inclusive, na tabela de classificação, enquanto o Atlético vai com força máxima. Então, eu tenho uma expectativa de um jogo muito disputado, mas um jogo bem disputado. Um jogo que tem bons elementos ali, que são os treinadores que chegaram ao longo da temporada e arrumaram as respectivas casas. Mano Menezes faz um trabalho bem legal no Internacional, recebeu reforços de um nível muito bom, como é o caso de Pedro Henrique Cusinen, que a gente vai falar sobre. Já Luiz Felipe Scolari, numa temporada de muita expectativa, de muito investimento do Atlético, faz as coisas caminharem para um caminho que todo mundo imaginava que o Atlético brigaria, e brigaria bem nas principais competições. Agora esses times se encontram reta final de primeiro turno, o Atlético faz uma campanha até melhor do que ele imaginava. Eu consigo, pelo menos, interpretar isso das coletivas do Filipão, que sempre destaca a nossa campanha no Campeonato Brasileiro, mas fala que o Atlético não briga por título, fala que o Atlético conseguiu uma gordura, e o Internacional, que não estando na Copa do Brasil e disputando uma Sul-Americana, vê o Campeonato Brasileiro como um grande objetivo na temporada para acabar um jejum histórico de mais de 41 anos. Ele é nilson, mas enfim. Vou mandar um salve para os patrocinadores aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o jogo, falar um pouquinho sobre o time. Salve para a KTO. Hoje é dia de apostar na KTO, lembra? Código 3 pontos, United Gym e Evolução Piso. São os três patrocinadores que permitem a gente estar diariamente aqui. E o Atlético, ele vai com força máxima. Luiz Felipe Scolari até tinha avisado que ia fazer algumas mudanças. Vai com força máxima, vai com Bento no gol, Kelvin Abner nas laterais, Pedro Henrique Niko na zaga, Eric Hugo Moura, Terence, Canóbio Coelho e Pablo, escalação antecipada pelo canal da Munique Vilela. E o que dizer dessa escalação? Cara, eu quero começar primeiro falando sobre os laterais, porque eu acho que os laterais vão ter bons desafios no jogo. Eu acho que a história e uma possível vitória do Atlético é muito contada pelos laterais. E por que o Kelvin? Ele vai ter que marcar o Moisés, sabe? O Moisés é muito bom fisicamente e vem vivendo uma fase artilheira. Marcou o gol da vitória contra o América Mineiro do Internacional. Marcou o gol do Internacional do empate com o Ceará fora de casa. Então o Moisés é um cara que ataca com muita força as costas do lateral direito da equipe adversária. Então é para o Kelvin ficar ligado, porque existe uma disparidade técnica pequena, mas uma disparidade física muito grande ali entre os dois jogadores. Acho que inclusive uma maneira de você frear o Moisés é liberando o Kelvin, dando liberdade para o Kelvin chegar junto nesse lado direito ali com o Canóbio. No lado esquerdo, o Abner vai ter o desafio de marcar o Pedro Henrique Cuslin. Como a gente falou, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Para mim, muito talentoso, dribla muito fácil, tem esse talento legal no 1 contra 1. Então assim, o Abner não vai ter um desafio fácil. Isso eu posso garantir para vocês. Vai ter que fazer uma partida como ele já fez em outros momentos. Por exemplo, no confronto que ele teve ali com o Pikachu, onde o Abner ganha a grande maioria das divididas, sabe? E na Zaga a gente vai ter um perfil de ataque um pouco diferente. O Inter deve manter o David como comandante desse ataque. Então é Pedro Henrique de um lado, o Edenilson chegando com muita força do outro, o Maurício chegando de trás, o Carlos de Pena chegando de trás e o David na frente, né? Então a gente não vai ter que marcar esse centroavante. Estou curioso para entender como é que vai ser o comportamento da defesa do Atlético, que vem deixando a desejar. Mas na teoria, em relação ao encaixe, a defesa do Atlético combina mais com esse atacante de mobilidade, porque tanto Pedro Henrique como o Nico são zagueiros de boa movimentação, boa proteção de profundidade, são zagueiros que correm bem para trás. Então estou curioso positivamente para entender como vai ser o comportamento dos dois nesse cenário, na teoria mais favorável, sabe? Partindo para o meio campo, uma dupla de volantes de Eric e Hugo Moura. O Eric vem de um jogão, velho. O jogo do Bahia, do Eric, para mim foi um jogo de muito bom nível. O Eric sendo esse cara que recuperava a bola rápido, participou dos dois gols, é um cara que tem uma noção de cobertura para as transições defensivas excelente. Muita gente falou, ah, Thiago, mas o Eric estava numa zona muito povoada pela defesa do Bahia. Era simplesmente para gerar igualdade numérica, para a gente atacar a defesa do Bahia com a mesma quantidade de jogadores que a defesa do Bahia tinha, porque eram cinco jogadores do Bahia. Em alguns momentos o Inter também defende com cinco jogadores. O Gabriel afunda entre os zagueiros, um dos pontos opostos. Ele compõe ali, faz uma linha de cinco, então é interessante a gente ficar ligado nisso. E o Eric estava sempre ali para uma infiltração. Acho que fez um jogo muito bom. Hugo Moura vencendo esse ponto de equilíbrio no Atlético também, um cara que ajuda nessa recuperação de bola rápido. Ajuda o Atlético a ter domínio desse meio campo, ainda mais quando você tem uma estratégia reativa, porque você precisa recuperar essa bola, fazer essa proteção de área e acelerar o jogo. E o Hugo vem melhorando com a bola no pé, capaz de acelerar o jogo, mas vem melhorando também na marcação. Cada vez mais consistente os números de interceptações, de desarmes do Hugo Moura, que realmente vem atingindo um nível muito legal na temporada. Um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. Agora falando do quarteto ofensivo, muita coisa para falar, muita coisa para falar desse quarteto ofensivo. Vou começar com o Canob. Canob nesse jogo, para mim vai ser fundamental, tá? Em jogos que a gente tem que furar uma defesa adversária, em jogos que a gente tem uma responsabilidade ofensiva maior, show de bola. Show de bola você tirar do Canob. Entendeu? Porque o Canob não entrega tanto. Mas em jogos de muita competição, em jogos que você vai precisar até ter o Canob para dar mais liberdade a Coelho, ter o Canob para dar mais liberdade a Terence, ter o Canob para dar mais liberdade a Pablo, eu acho que ele encaixa muito bem. Aí sim os dois sinaizinhos de positivo. Porque ali, naquele corredor, até mesmo para frear o Moisés, o Canob vai ser muito importante. Em alguns momentos você vai ter o Coelho mais avançado, você vai ter Terence, você vai ter Pablo, e você vai precisar fazer quase que uma linha de três no seu meio campo com o Canob, aí o Eric compõe o lado esquerdo e o Hugo Mouro. Então assim, comemoro a presença do Canob muito mais pelo que ele pode entregar sem a bola. Se ele começar a entregar com a bola, vai ser um jogador impecável. Sabe? Porque o equilíbrio que ele traz com o time sem a bola é muito bom. Agora falando um pouco do Coelho, o Coelho vai ajudar muito a gente. Acho que aquele lado esquerdo todo vai ajudar muito a gente. Porque você tendo Coelho e Abner contra o Heitor, eu acho que você cria ali uma situação muito favorável para o Atlético. O Heitor é um cara que vem sofrendo, principalmente em bolas mais longas. E o Coelho é um cara que gosta de receber essa bola cruzada para partir para um contra um. Ainda mais se tiver uma ultrapassagem do Abner, vai deixar o Heitor numa situação complicada. Porque nem Pedro Henrique, nem Edenilson são jogadores de uma recomposição tão boa, sabe? E o Heitor vem sendo esse jogador que vem comprometendo. O Coelho vem de uma atuação muito boa, muito consistente contra a equipe do Bahia, onde entrou, mudou o jogo. O próprio Filipão falou que o Coelho estava um pouco cansado, estava sentindo um pouco, mas acho que o tempo no banco de reservas fez ele descansar e entrar com tudo, sabe? E os avanços do Abner ajudam sempre nesse apoio, organizando o time de trás, tendo uma visão mais clara, é o que eu falo para vocês. Um camisa 10 vindo para organizar esse jogo, né? Tanto que foi o líder de assistência de finalização contra o Bahia, foi um dos caras com os melhores números de passe, aproveitamento mais de 90%, ativando os pontos mais de 20, 30 vezes ao longo do jogo. Então, a presença do Abner no setor ofensivo é fundamental. E o Pablo, para terminar essa escalação, né? O Pablo vai ter ali um desafio de jogar com uma zaga que nunca jogou junto, que é Kaique Rocha e Vitão. Uma zaga jovem e a inteligência do Pablo em movimentações, saindo, induzindo e buscando espaço para quem vem de trás atacar esse espaço gerado é fundamental. Vou destacar mais um ponto. Agora a gente vai ter o Vitor Roque no banco de reservas. Não que eu comemore o fato do Vitor Roque ser banco, mas eu acho que o fator Vitor Roque podendo entrar no jogo é maneiro demais, sabe? O fator Vitor Roque é interessante para gerar esse fogaréu, como gerou contra Santos, como gerou contra Corinthians. É um cara que traz um elemento novo, um fator novo para o jogo no segundo tempo. Fundamental. Acho que a gente tem toda a condição de ganhar, mas, repito, vai ser um jogo difícil. A vitória vai trazer uma confiança novamente. A situação contra o Bahia não foi tão consistente. O jogo contra o Goiás a gente acaba perdendo. Então a torcida está esperando um grande jogo para voltar a sentir aquela confiança, acreditar no Atlético. E terminar esse primeiro turno bem, né? Porque eu acho que o primeiro turno vai definir muito como e de que maneira o Atlético vai acabar olhando para o Campeonato Brasileiro. Você vai olhar com mais ambição? Você vai olhar com menos ambição? Mais expectativa de um grande jogo? Um jogo de jogadores muito inteligentes. Depena, Edenilson, Terans, Abner, Coelho, Canobio, Pedro Henrique, o Cousin do Internacional, não o nosso. Então, assim, expectativa alta para o jogo hoje. E hoje a gente vai fazer uma live maior de pré-jogo. Vai ser uma live especial. Separei algumas coisinhas bem legais para a gente trocar ideia aqui, valeu? Tamo junto, rapaziada. Abraços.